Boa tarde a todos, boa tarde a todos os imunologistas que estão aí se conectando. Eu sou a Raquel Ferraz, assessora científica da Beckman Coulter, e em nome da Beckman eu queria dar as boas-vindas a todos vocês. A Andréia Teixeira, que é a nossa convidada de hoje. A Andréia, ela possui graduação em farmácia bioquímica pela Universidade Federal de Ouro Preto, tem doutorado em bioquímica e imunologia pela Universidade Federal de Minas Gerais e pós-doutorado pelo Centro de Pesquisa René Rachô, Fiocruz, e pelo Center for Biological Evaluation and Research. Atualmente ela é pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz de Minas Gerais, do Instituto René Rachô, e é coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde do Instituto. Eu queria também destacar aqui toda a contribuição da Andréia para a citometria de fluxo, que é o tema que a gente vai trazer hoje, ao longo desses anos, e para ciência e tecnologia brasileira. Então hoje a Andréia vai trazer para vocês aí um pouco da vasta experiência que ela vem tendo aí com a nanocitometria, né, citometria de fluxo para detecção de nanopartículas, e queria deixar aí então a Andréia à vontade para fazer sua apresentação. No final a gente vai abrir para perguntas e vocês podem, ao longo da apresentação também, já ir colocando no chat. Boa apresentação para todos. Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer primeiro a introdução da Raquel, obrigada. Também agradecer a coordenação do evento, né, dos webinários da SPI, pelo convite também à Becma Coulter. Como a Raquel disse, eu sou Andréia Teixeira Carvalho, pesquisadora do Grupo Integrado de Pesquisas em Biomarcadores do Instituto René Rachuf, ao Cruz Minas, e hoje vou desenvolver o tema, vou trazer para vocês o tema intitulado Microbeciclas com Biomarcadores de Prognóstico e Resposta Clínica ao Tratamento em Doenças Infecciosas e Câncer. Do ponto de vista conceitual, podemos dizer, né, que todas as células, elas são capazes de secretar vários tipos de vesículas de membrana, que tem algumas principais funções, que são eliminar componentes celulares, estabelecer intercâmbio de elementos entre as células, como ácidos nucleicos, límpides e proteínas, e dessa forma elas podem atuar como veículos de sinalização fisiológica e patológica. E possuem, então, né, as microvesículas, elas são compostas por dois tipos principais, baseados em seu tamanho e origem. Os exossomos, com tamanho de 30 a 100 nanômetros, e que são brotamentos adivindos da membrana endossomal, e as microvesículas, temas, tema dessa palestra de hoje, que tem tamanho superior a 100 até mil nanômetros, e que são brotamentos da membrana plasmática. As microvesículas, como eu já disse, né, elas são liberadas das membranas a partir da superfície de diversos tipos de celulares, após processos, como, por exemplo, ativação celular e apoptose. E a sua formação está intimamente ligada à perda de assimetria fosfolipídica de membrana, especialmente à exposição de resíduos de fosfatidil serina. As microvesículas podem carrear no seu interior diferentes elementos, tais como material citoplasmático, moléculas de sinalização, fatores biogênicos, chaperoninas, moléculas do ciproesqueleto e ácidos núcleos. Considerando as microvesículas na inflamação, podemos dizer que o organismo reage em insultos físicos, químicos e biológicos por meio de reações inflamatórias complexas, e vários componentes participam dessa resposta, tais como células endoteliais, plaquetas, leucócitos, moléculas do sistema de coagulação e complemento. E esse processo inflamatório, ele está associado com a elevação dos níveis circulantes de microvesículas, derivadas desses componentes que eu mencionei. E essas microvesículas, elas podem modular uma variedade muito grande de processos celulares e por isso são capazes de impactar a patogênese de doenças que promulgam inflamação. Mas o questionamento que fica a partir desse tema é como obter essas microvesículas e como analisá-las. Normalmente a gente obtém um plasma livre de plaquetas a partir de uma amostra inicial de sangue total, preferencialmente coletado em citrato de sódio. Posteriormente a gente faz um processamento desse material e adicionamos marcadores que são anticorpos específicos contra determinados elementos que gostaríamos de identificar. Eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês. Neutrófilos, por exemplo, CD66B, o sinófilo CD9, infóscos T CD3, infóscos B CD19, monófilos CD14 e assim por diante. Posteriormente, por causa dessa exposição dos resíduos de fosfotidil serina, utilizando a nexina 5, é feita uma ligação a esses resíduos e essa nexina está marcada com composto fluorescente e então as amostras são adquiridas, especificamente no nosso caso nós fazemos aquisição no Cytoflex S, que é um citômetro de fluxo de bancada da Beckman-Cube e que possui características específicas que favorecem a análise desse tipo de partícula. Considerando a análise então de microvisícolas, falando rapidamente sobre os passos necessários para que isso ocorra, primeiramente a gente tem como passo uma delimitação do tamanho das partículas a serem analisadas e a seleção dos gates. Essa etapa é muito importante, uma vez que a gente está trabalhando em escala nanométrica, então existe um reagente que chama gigamix, onde a gente consegue determinar sete tamanhos específicos aqui ao longo da fluorescência emitida no canal violeta de granulosidade, associado com granulosidade. Se necessário, você pode subdividir esses tamanhos de acordo com regiões aqui, né, desse espectro de análise. O passo dois seria fazer a análise dos controles e seleção de gates das microvisícolas propriamente ditas. Nesse caso a gente precisa usar uma série muito grande de controles para a gente ter certeza, né, que não existem interferentes na moça que poderiam impactar, então, os resultados. Eu trouxe apenas alguns aqui para vocês, como uma representação ilustrativa em gráficos aqui de pseudocolor, bidimensionais. Então, aqui, controle de tampão, o controle do tampão da nexina, controle aqui de anticorpo. Isso é muito importante que, frequentemente, né, os anticorpos eles formam agregados, então é importante que haja essa preocupação, né, de que eles não estejam presentes. E aqui seria uma amostra já com a seleção do gate realizada, né, nesse caso dessa amostra aqui, microvisícolas anexina positivas aqui, 21,7%. Depois, no passo 3, o que a gente faz é confirmar se a estratégia está adequada para a delimitação do gate. Nesse caso, então, a gente pega a bid de menor e de maior tamanho, então, 100 nanômetros, 900 nanômetros, a gente faz uma sobreposição, então, desse histograma com histograma de medida de granulosidade para que a gente possa delimitar aqui as regiões, a região de interesse, que é onde as microvisícolas desse tamanho, entre 100 e 900 nanômetros, estarão. É feito, então, um gate, a partir desse gate, um gráfico bidimensional de anexina, assim, com o exemplo aqui, marcado com o PIS, e granulosidade, onde a gente faz, então, a seleção do gate, aqui, né, em uma amostra de controle e aqui já numa amostra de microvisícolas de um paciente. Então, a partir daí, a gente tem esse universo aqui, que é uma combinação, então, dessa seleção que foi feita inicialmente, com essa segunda seleção aqui. Então, aqui é o universo de partículas que seriam analisadas. Posteriormente, a gente constrói histogramas, né, específicos para cada marcador. Eu trouxe alguns exemplos aqui. Então, aqui, na ausência do anticorpo, né, a linha vermelha, e depois na presença do anticorpo, a gente faz, então, a delimitação das regiões e determina, então, a frequência de cada um desses marcadores. Então, agora, abordando, né, as microvisícolas em processos infecciosos, nós podemos dizer que a presença de biomarcadores durante a resposta a um agente infeccioso faz com que esses elementos possam ser utilizados por marcadores na triagem, diagnóstico, prognóstico, nesse caso associado com a estratificação de risco da infecção, monitoração da resposta terapêutica e uso racional de medicamentos, nesse caso relacionado com a duração adequada do tratamento. Abordando as microvisícolas com biomarcadores em processos infecciosos, eu gostaria de mostrar para vocês alguns dados, né, que nós obtivemos em sépice e endocardite. Considerando as microvisícolas em sépice, nós podemos dizer que estudos, né, relacionados com esse tema ainda são relativamente escassos, que a gente acredita que a identificação de biomarcadores, pode ser útil no manejo desses pacientes e nós estamos desenvolvendo um estudo recente que avalia o uso de biomarcadores em pacientes com sepsi, com ênfase no perfil cinético de microvisícolas. Esse estudo está sendo desenvolvido em colaboração com o grupo da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, coordenado pela pesquisadora Maria Auxiliadora Martins, é a teste de doutorado do médico intensivista Marcelo Pulga, e que tem a colaboração importante da Mayra Meneghete. Então, primeiramente descrevendo o perfil panorâmico de microvisícolas, né, e nesse caso o estudo faz uma relação de pacientes, o estudo faz uma análise de pacientes críticos com sepsi versus trauma, mas hoje aqui eu quero pontuar os dados que nós temos aqui para sepsi. Então, aqui na barra verde é o grupo controle, vermelho é sepsi e azul seria trauma. Então, destacando-se aqui que as microvisícolas totais, né, elas estão aumentadas em relação ao grupo controle e principalmente são advindas, né, das microvisícolas de neutrófilos. Posteriormente, utilizando gráficos de violino, nós descrevemos o padrão de alteração cinética nos níveis dessas microvisícolas, categorizados agora de acordo com o desfecho. Então, focando aqui, né, nos pacientes com sepsi, assinalados aqui no pontilhado vermelho, o rosa mais rosa seriam os pacientes que tiveram alta, o vermelho escuro os pacientes que foram a óbito. E o asterisco significa diferença em relação ao grupo controle, que é esse padrão de fundo verde que é a variação do grupo controle. Então, a gente observa aqui que existe, né, um aumento dessas microvisícolas circulares em pacientes que tiveram, receberam alta. Esse aumento é advindo aqui das microvisícolas de neutrófilo, né, e em relação a CD41, a gente tem um aumento, então, daqueles pacientes que foram a óbito. Quando a gente faz uma análise do padrão de alteração cinética, agora também continuando categorizando, né, os pacientes por desfecho, alta óbito, nos diferentes tempos em que eles foram acompanhados, então, tempo 1, admissão no CTI, tempo 2, 24 horas após a admissão, tempo 3, 72 horas após a admissão, e tempo 4, no desfecho, fazendo uma razão entre o tempo 1, que seria o baseline, nós podemos observar que, independentemente do tempo, existe uma contribuição, um número de alterações maior no número de microvisícolas, ou na razão, né, dessa magnitude de alteração dos indivíduos que têm óbito em relação à alta. Então, como considerações gerais, nós podemos dizer que microvisícolas derivadas de neutrófilos estão aumentadas na sépice em comparação ao grupo controle, óbito na sépice está associado ao aumento de microvisícolas derivadas de plaquedas, enquanto alta está associado ao aumento de microvisícolas derivadas de neutrófilos, em comparação ao grupo controle, e que a cinética de microvisícolas ao longo do tempo de seguimento de pacientes com sépice, que evoluem para óbito, apresenta alterações de magnitude na maioria das microvisícolas, de uma magnitude maior, na maioria das microvisícolas, em comparação aos pacientes que receberam alta. Agora, considerando microvisícolas na endocardite, a endocardite infecciosa, ela é uma infecção do endocárdio causada por um patógeno, diferentes patógenos específicos e conhecida por apresentar morbidade e mortalidade altas, apesar do tratamento. Uma vez que ela induz inflamação, é provável que as microvisícolas participem da fisiopatologia da endocardite, contudo, os estudos sobre o tema são escassos. Então, diante desse contexto, o nosso grupo desenvolveu um estudo que tem como propósito caracterizar o perfil de microvisícolas circulantes em pacientes com endocardite infecciosa ao longo da cinética de tratamento para avaliar seu potencial preditor de desfecho clínico. Esse trabalho está sendo desenvolvido em colaboração com um grupo de médicos da Faculdade de Medicina do FMG de Belo Horizonte, então coordenado pela Maria do Carmo Mouros e Tereza Ferrari. Foi tema de mestrado do médico Newton Guimarães Júnior e do Pedro Henrique Murta. Traçando o perfil panorâmico dessas micropartículas em pacientes com endocardite considerado durante a admissão hospitalar e segundo o desfecho clínico, nós podemos observar aqui que pacientes que foram a óbito têm um maior número de microvisícolas de leopóstos, neutrófilos, monóstos e linfósticos T comparados com aqueles que receberam alta. Quando vamos avaliar, num contexto mais geral, o perfil panorâmico dos pacientes que tiveram endocardite fatal daqueles que tiveram endocardite não fatal, considerando os tempos de segmento desses pacientes, tempo zero ao diagnóstico, tempo um seria o dia 15 do início do uso da antibiótico-terapia e o tempo dois seria o de alta ocitalar, nós podemos verificar que tanto no tempo zero quanto no tempo um a gente tem um aumento das microvisícolas, destacando-se aqui microvisícolas de leopóstos e plaquetas em comparação, então, com os casos não fatais. Por outro lado, no tempo dois, na alta ocitalar, a gente tem uma redução dos casos fatais dessas microvisícolas, destacando-se de novo aqui, as microvisícolas de plaquetas e leopóstos, quanto comparado com os casos não fatais. Se fizermos uma discriminação entre diferentes tamanhos, eu trouxe aqui para vocês, para mostrar os dados da discriminação das microvisícolas de 100 a 200 nanômetros nos diferentes tempos de segmento, traçando o perfil das microvisícolas avaliadas, nesse caso aqui, nos três tempos, a gente tem preferencialmente a liberação de microvisícolas de leopóstos, células endoteliais e plaquetas. Então, as considerações, alguns destaques que eu gostaria de deixar para vocês aqui em relação às microvisícolas na endocardite, microvisícolas derivadas de leopóstos, neutrófilos e linfócitos T, estão aumentadas em casos fatais em comparação aos casos não fatais. Nos tempos 1 e 3 de segmento, microvisícolas derivadas de leopóstos e plaquetas estão aumentadas nos casos fatais, em relação aos não fatais. E as microvisícolas derivadas de neutrófilos são preditor de mortalidade em pacientes com endocardite infecciola. Esse dado nós fizemos, nós obtivemos, eu não mostrei ele aqui, mas nós obtivemos por meio de análise multivariada, né, por regressão logística, e o índice de risco relativo foi de 2,2. Então, o paciente que tem microvisícolas aumentadas de neutrófilos no momento da admissão, ele tem 2,2 vezes mais chance de ir a outro. Agora, passando, né, para a outra parte, para a segunda parte do tema dessa palestra, microvisícolas em câncer, o interesse pelo estudo do papel dos microvisícolas na progressão tumoral deve ser essencialmente a grande quantidade de visícolas encontradas em fluidos biológicos de pacientes com câncer, por exemplo, em estágio avançado, e a sua escassez ou ausência nos fluidos corporais de indivíduos saudáveis. Então, embora os efeitos biológicos das microvisícolas sejam muito variados, acredita-se que a produção de microvisícolas desempenha também uma função primordial na biologia tumoral com possível envolvimento na modulação de estados imunossupressores e pró-trombóticos. Nesse sentido, né, destacando-se as microvisícolas como biomarcadores em câncer, eu trouxe alguns resultados para mostrar aqui para vocês de dois estudos que nós estamos fazendo, primeiro em câncer de mama, e o segundo, mais recente, em leucemia linfoblástica aguda e células B. Então, em relação ao papel dos microvisícolas no câncer de mama, podemos dizer que a liberação dessas microvisícolas acelera a hipóxia no ambiente pédico-tumoral, promovendo crescimento e invasividade do tumor. As microvisícolas derivadas de pacientes, estudos prévios mostram, né, com câncer de mama metastático, expressam microRNA 105. Esse microRNA, ele tem como algo, é uma proteína de junção, e em consequência dessa expressão e atuação nessa proteína, há uma destruição da barreira endotelial e promoção da metástase tumoral. Então, existe um papel, né, das microvisícolas, na fisiopatologia, né, do câncer, do câncer em geral e também no câncer de mama. Nesse sentido, a avaliação das microvisícolas, tanto no ambiente tumoral, né, pela presença ali, não só das células cancerígenas, mas também de infiltrado inflamatório, o perfil dessas microvisícolas poderiam ser indicadores, preditores de determinados biomarcadores. Nesse sentido, né, o propósito do estudo que nós estamos desenvolvendo é caracterizar microvisícolas e circulantes em pacientes com câncer de mama para o desenvolvimento futuro de um painel de biomarcadores associados ao prognóstico, monitoração terapêutica e que possam proporcionar aos pacientes um manejo clínico e tratamento mais eficazes. Esse projeto está sendo desenvolvido no Instituto Mário Pena, Hospital Mário Pena, aqui de Belo Horizonte, é a tese de doutorado da estudante Thaís Moreira e conta, né, com a coordenação, então, da Letícia Braga e do Paulo Guilherme Salles e a colaboração do Ken Volo. Então, mostrando aqui para vocês um perfil panorâmico, né, dessas microvisícolas, aqui as pacientes com câncer de mama, as barras em rosa e as pacientes do grupo controle, as barras em cinza, a gente pode observar que há um aumento, né, da frequência de microvisícolas de neutrófilos, monósticos, eritrócitos e plaquetas. Nós não observamos diferenças aqui nas microvisícolas de células endoteliais. O trabalho ainda está recente, né, a gente ainda vai realizar um número maior de análises, mas até o momento são essas diferenças que a gente encontrou. Então, existe aí um aumento importante, né, e bastante variado em termos das microvisícolas. Quando a gente divide essas microvisícolas, né, se com presença ou não de infiltrado inflamatório tumoral na histologia, nós verificamos, né, que existe uma diminuição, né, dessas microvisícolas de leucózitos naquelas pacientes que possuem câncer com infiltrado inflamatório, quanto comparado com aqueles que, onde o infiltrado ele está ausente. Quando a gente categoriza os resultados segundo o grau histológico do tumor, no caso do câncer de mama, né, são três tipos histológicos principais. O tipo 1, que é aquele bem diferenciado de baixo grau, o tipo 2, que é o moderadamente diferenciado de grau intermediário, e o tipo 3, que é um pouco diferenciado de alto grau. Nós vamos ver aqui um perfil bem distinto com algumas alterações em comum. Então, por exemplo, no grau histológico do tipo 1, a gente tem preferencialmente aqui microvisícolas de leucózitos e eritrózitos circulantes. Por outro lado, no grau histológico do tipo 2, nós temos preferencialmente microvisícolas de neutrófilos, monózitos, infózitos T, células endoteliais e eritrózitos circulantes. Por outro lado, no tipo histológico 3, nós temos preferencialmente microvisícolas, né, a frequência maior de microvisícolas de leucózitos, neutrófilos, eritrózitos e plaquitas. Considerando agora a presença de metástase, nós fizemos uma avaliação ampla, né, dos tipos de microvisícolas. Até o momento, o que nós observamos é que existe um aumento da frequência de microvisícolas de linfózitos T em casos onde existe presença de metástase e quando comparado àqueles casos onde a metástase está ausente. Então, em relação ao papel dos microvisícolas no câncer de mama e nossos resultados preliminares, nós podemos dizer que pacientes com câncer de mama, elas têm uma frequência maior de microvisícolas circulantes em comparação ao grupo controle, que microvisícolas circulantes derivadas de leucózitos estão diminuídas em tumores com infiltrado inflamatório e microvisícolas derivadas de linfózitos T são mais frequentes em pacientes com câncer de mama metastático. Agora, passando para o último tema aqui da apresentação, que seriam as microvisícolas na LMAB, como eu já mencionei para vocês, o fato de você ter aumento da liberação de microvisícolas em câncer é algo que já foi amplamente descrito. Isso é importante também porque essas microvisícolas estão relacionadas com a invasividade pela transferência de componentes e com isso contribuindo, então, para angiogênese, evasão imunológica e metástase. Mas o papel das microvisícolas na LMAB é muito pouco investigado, embora nós possamos supor que em células leucênicas as microvisícolas possam atuar em uma grande variedade de ações, seja através de modificações de sustentação neoplásica, da supressão da hematopoese normal, da inibição da função imune através da interferência, não só na diferenciação, como na ativação de determinados tipos de células imunes, na estimulação e aumento da atividade de células circuladoras, em processos de agregação plaquetária e estimulação da angiogênese por meio da ativação de células endoteliais, dentre outros. Cabe ressaltar, considerando o tratamento, nas intervenções terapêuticas na LLAB pediátrica, a eficácia da intervenção terapêutica e sobrevida desses pacientes tem melhorado significativamente nas últimas cinco décadas, especialmente devido ao conceito de estratificação de grupo de risco, baixo e alto risco, com base em fatores prognósticos, deslocando, então, as taxas de sobrevida de 10% a 20%, para cerca de 80% a 90%, que é algo muito bom. Contudo, recidiva e imobilidade consequente do tratamento ainda deixa sequelas importantes. Nesse caso, a identificação de biomarcadores como instrumento preditivo de prognóstico e resposta terapêutica poderia atuar como uma ferramenta de identificação, de avaliação de respostas mais precoces, de avaliações mais precoces de resposta positiva ou negativa de forma antecipada, trazendo, com consequência, melhores resultados no manejo dos pacientes e também maior qualidade de vida para eles. Diante desse contexto, nós estamos iniciando um estudo que tem o intuito de caracterizar o perfil de microvesiclocirculantes em pacientes pediátricos com LLAB submetidos à quimioterapia de remissão. Esse estudo está sendo desenvolvido em colaboração com a Universidade Federal do Amazonas, a UFAM, e a Fundação EMOAM, é um estudo que foi a despertação de mestrado e agora vai continuar no doutorado do Fábio Magalhães e está sobre a coordenação lá em Manaus dos pesquisadores Adson Guimarães e Adriana Mariano. Então, trazendo aqui alguns resultados preliminares para vocês sobre o perfil sistêmico e medular, então nós avaliamos as microvesiclocirculantes no sangue periférico e na medula dos pacientes com LLAB. Fizemos aqui uma caracterização ampla e eu vou destacar aqui aqueles que estão assinalados em azul, que são os dados aqui onde a gente obteve diferenças significativas. A barra branca seria o grupo controle, a barra vermelha, claro, seria o número de microvesículas no sangue periférico e a vermelha escura na medula. Então, a gente vê aqui que existe uma dimensão das microvesículas de linfócito T, tanto no sangue quanto na medula, comparado ao grupo controle. Também temos uma diminuição da microvesícula de plaqueta, esse dado é interessante porque ele corrobora o dado de sangue periférico, o hemograma desses pacientes mostra uma plaqueta penia muito importante. Temos um aumento de células endoteliais, isso é algo que destaca também, e esse aumento ocorre no sangue periférico. E na avaliação dos blastos, que pôrvou não só o sangue periférico, mas principalmente a medula, nós selecionamos três marcadores, o CD10, o CD34 e o CD19. E nessa avaliação inicial, nós vemos que houve um aumento, então, como já é esperado, da circulação de blastos e com isso das microvesículas CD10 positivas, tanto no sangue periférico quanto na medula. Quando a gente faz uma análise da cinética, o sistema que medula, agora já considerando os pacientes durante a terapia de indução da remissão, que é um momento muito importante, da terapia da LLAB, porque é um momento que vai determinar qual que é o prognóstico, na verdade, das crianças. Então, nós avaliamos um contexto cinético no dia zero, que é o diagnóstico, no dia 15, que é o dia 15 da terapia, no dia 35, que é o final da terapia de indução. E o que a gente observa, também foi avaliado um compartimento de sangue periférico na medula, e muito interessante, né, aqui nós trazemos as microvesículas, o perfil de plaquetas, de microvesículas CD10 positivas, CD19 positivas, a gente observa aqui que há um aumento, no final da terapia, um aumento das plaquetas, que estavam diminuídas no tempo zero, e esse aumento também foi, esse mesmo aumento foi verificado na medula. Então, o sangue periférico, refletindo o que está acontecendo na medula, e já denotando aí, né, o possível sucesso da terapia, uma vez que há um reporvoamento, né, não só da população de plaquetas na medula, quanto no sangue periférico, indiretamente visto aí pelo aumento da liberação, né, de microvesículas, desses dois compartimentos. E o contrário aconteceu com, e esse dado é muito impressionante, né, muito significativo, com as microvesículas CD10 positivas, que estavam em grande quantidade circulando no dia zero, o diagnóstico, não só no sangue periférico, como também na medula, e que depois caíram drasticamente, né, tiveram seu número drasticamente diminuído ao longo da terapia de emissão. E por fim, no caso do CD19, né, no início a gente tem um aumento desse número no dia zero, e ele é basicamente CD19, célula imatura de blasto, diminuição, então, no sangue periférico, e na medula a gente tem um perfil um pouco distinto, né, no dia zero a gente tem basicamente uma microvesícula que está associada com CD19, com blasto CD19 positivos, e no dia 35 a gente acredita que foi repulvoado, mas não mais por blasto, né, uma vez que essa população está muito diminuída, mas sim pela célula B madura. Então, as considerações que eu gostaria de destacar, né, desse trabalho são, até o momento, são que pacientes com LLAB apresentam um número elevado de microvesículas elevadas de células endoteliais, em comparação com o grupo controle, como há uma ação pró-coagulante muito importante, né, nesse tipo leucêmico, esse dado aqui é muito significativo, e CD10 e CD19 foram os marcadores mais expressos, né, nas microvesículas derivadas de células leucêmicas, CD34 também foi expresso, mas não na mesma magnitude como esses dois marcadores, e o número de microvesículas derivadas de células leucêmicas, a gente acredita que ele pode refletir o quantitativo de blastos, estando possivelmente associado a desfechos desfavoráveis. Então, essa observação aqui vai ser melhor investigada, e também, né, fazendo-se uma associação com a doença residual mínima. Essa parte da investigação vai ser feita ao longo do doutorado. Então, era isso, né, que eu tinha para apresentar para vocês hoje. Eu queria agradecer muito a equipe, né, da plataforma de sintometria de fluxo, que nos dá todo o suporte no desenvolvimento desses trabalhos. A plataforma está disponível, inclusive, né, para... Nós temos lá todo o protocolo de microvesículas e as aquisições montadas, padronizadas. Então, caso alguém tenha interesse, né, a gente tem isso estabelecido como serviço na plataforma. Agradeço, então, ao coordenador da plataforma, Molindo Assis, a responsável técnica, Ana Carolina Campos Hervedo, as assessoras científicas, Liz Antonelli e Cristina Fonseca, e as bolsistas que nos dão todo o suporte lá na aquisição das amostras e no gerenciamento, né, da plataforma, Daiane Horta, Ana Beatriz Queiroz e Lorena Santos. Evidentemente que esse é um trabalho de uma equipe muito grande, né, então, queria agradecer aqui a equipe do Grupo Integrado de Pesquisas em Biomarcadores, com todo o suporte, especialmente a mestranda Marina Silvestrini, que é a responsável pela realização dos ensaios em nosso grupo. Aproveito também para agradecer a atenção de vocês, novamente a SBI e a Beckman, na pessoa da Raquel Nogueira, pelo convite. Esse aqui é meu e-mail de contato. Obrigada pela atenção. Andréia, muito obrigada. Excelente apresentação. Uma quantidade de resultado e de projetos aí realmente impressionante. Muito obrigada pela contribuição, desde já. Acho que todo mundo que está assistindo aí certamente pode aprender alguma coisa ou pelo menos ter uma pergunta nova aí nesse cenário, ou do ponto de vista biotecnológico, né, por ser uma aplicação que ainda não é todo mundo da citometria que domina, seja pelo ponto de vista imunológico mesmo. Tem algumas perguntas aqui no chat, talvez até ao longo aqui da nossa conversa chegue mais, e eu tenho umas aqui na manga também que eu queria fazer. Vou dividir a primeira contigo aqui. O Alessandro Marim está perguntando se é possível utilizar o forward scatter, o FSC, né, para definir o range de tamanho e caracterizar o subtipo de vesículas extracelulares. O Cytoflex possui o forward scatter. Alessandro, não sei se eu entendi muito bem a sua pergunta, né, mas normalmente a gente faz uma combinação, né, uma combinação do tamanho com a granulosidade. Eu acho que só pelo tamanho não acho que ficaria tão bom assim. Você, a gente sempre procura verificar, né, checar por mais de uma forma. Como eu mostrei naquela minha estratégia lá, passo 3, né, onde a gente usa as duas combinações, né, nós usamos a combinação que o equipamento, ele tem esse diferencial de poder trazer a medida da granulosidade, né, a 405 nanômetros, com isso você ganha uma resolução muito grande. Então, se você usa só o tamanho, você perde essa possibilidade, né. Então, evidentemente que a gente faz a combinação dos dois, como eu mostrei. a gente combina a granulosidade, mas depois a gente faz a associação em gráficos bidimensionais, considerando o tamanho e a granulosidade. Mas, antigamente, né, era feito muito, quando você não tinha, né, essa possibilidade de ter essa medida tão resoluta da granulosidade, muitas vezes a gente fazia, mesmo a identificação era por tamanho, né, a gente comprava as bids e fazia seleção. Mas, hoje em dia, a gente já tem uma tecnologia mais avançada que eu acho que dá para a gente ampliar, né, fazendo de forma, então, considerando, então, esses dois parâmetros, tá? Excelente, Andréa. Eu queria só complementar do ponto de vista técnico do Cytoflex. Primeiro, dar uma resposta direta aqui, se é possível usar o forward no Cytoflex? Sim, é possível utilizar, né, Andréa? Eu acho que o forward é utilizado em qualquer citômetro e o Cytoflex não é só para microvesícula também. Mas, sobre microvesícula, o que eu queria só deixar claro aqui também é a sensibilidade do Cytoflex, do side scatter do Cytoflex, é ela que é utilizada para dar sensibilidade máxima de detecção de tamanho. No caso do Cytoflex, é de 80 nanômetros. Então, esse é o parâmetro que dá a maior resolução. Embora você possa combinar o side do violeta com o próprio side do azul, com o forward scatter, para ter mais sinais e ter essa sua detecção vista nesses gráficos biparamétricos, que a Andréa está está mencionando. Vou para outra pergunta aqui, Andréa, da Érica. Nós sabemos que o Cytoflex tem três modos de detecção e dispersão de luz, forward side e side do violeta. Mas é mais ou menos parecida a pergunta. Você recomendaria configurar o Cytoflex para detectar as microvesículas somente pelo side do violeta ou recomendaria usar forward side? Acho que é na mesma linha a pergunta. Eu só queria reforçar que a gente deixa tudo ativado no equipamento, inclusive no momento da aquisição. A gente tem um modelo de aquisição lá que a gente já enxerga isso tudo, de forma que quem estiver adquirindo a moto já tem essa noção. e isso favorece demais depois da análise, porque aumenta as suas possibilidades de verificação se a sua seleção está correta. Principalmente, quer dizer, no nosso caso, a gente tem muito pouco ruído na amostra e a gente consegue ter uma facilidade maior de fazer essa seleção. mas nem sempre isso ocorre na rotina. Então, é importante que você tenha mais de um elemento. A forma como eu teria para sugerir é aquela que eu mostrei no passo 3, onde a gente utiliza todas as nuances possíveis de análise combinada. A gente combina, a gente faz as associações de análise para que a gente chegue naquela população específica que eu mostrei naquele último gráfico lá, que é uma combinação de várias estratégias de análise. André, voltando até na explicação que você dá que você fala do seu protocolo, quando você fala da Gigamix, a gente está falando de um ajuste do equipamento que, inclusive, não é baseado só em forward side. Quando você tem a Gigamix, você tem o acesso também à fluorescência. Então, quando você combina ali com a Gigamix o side do Violeta com o FITS ali no caso, você tem um outro parâmetro que te dá um outro referencial importante ali também, né? E a próxima pergunta que já entra nos anticorpos, então eu já estou puxando para a gente, acho que é um ponto importante também, né? Sim, claro. E quando a gente pensa em detecção de nanopartículas por citometria, acho que é importante também, né, André? Além da gente pensar na detecção do tamanho, a gente pensar na questão que algo tão pequeno tem uma menor oferta de antígeno. Então, o brilho que você vai ter quando você faz uma marcação vai ser muito menor também. Então, esse ajuste, essa sensibilidade tem um impacto também. Sendo, eu acho que até pelo sistema, né, de detecção de fluorescência do equipamento, a sensibilidade é alta, né? Então, a gente, embora tenha essa limitação, né, esse desafio que você colocou, a gente consegue superá-lo muito bem, utilizando os reagentes corretos, nas diluições corretas e os ajustes de ganho do equipamento também adequados. Então, vocês viram, né, eu mostrei lá nos histogramas, vocês viram que os deslocamentos de fluorescência, eles são bem evidentes, mas existem diferenças, né? Então, vai deslocar mais ou menos de acordo com o número, é nítido, né? Então, assim, microvesícula de monóxido, por exemplo, que às vezes, né, não é tão frequente, dependendo do que você vai estudar, você tem, né, uma frequência menor, já microvesícula de eritróstata, de plaqueta, que, normalmente, né, a frequência já é maior mesmo, pelo próprio número maior de, da célula de origem que circula, então, você vai ver, você vai ter uma facilidade maior de detecção, porque existe um número maior de, né, de elementos ali sendo liberados pelo próprio número, né, pela própria quantidade. Pela oferta de antígeno mesmo. Pela oferta de antígeno, exato. Tem uma outra pergunta da Alessandra aqui que já é vinculada a essa questão dos anticorpos. A marcação com anticorpos pode gerar viés quanto à definição do tamanho dos vesículas? Pode gerar, sim, assim, se você não tem a preocupação, né, de você eliminar algumas interferências, tá? Então, assim, você tem o seu referencial de, né, de ter a medida das microvesículas sem nenhum anticorpo. Esse parâmetro é importante. Depois, você vai ter um outro diferencial, que é você eliminar a interferência dos agregados de anticorpos. que, né, assim, eu mostrei um contexto que a gente não tinha praticamente interferência nenhuma, mas para que isso ocorra é necessário que você tenha um cuidado na preparação para que elimine esses agregados, né, no momento da incubação, da marcação, tá? Feito isso, você tendo esses parâmetros e você trabalhando com anticorpos de boa qualidade e que sejam titulados adequadamente, então, essa interferência praticamente não existe, não, tá? André, vou pular na frente uma outra pergunta da Érica aqui, só porque ela está nesse mesmo caminho. Depois eu volto na pergunta da Amanda. Ela pergunta, ela fala o seguinte, tenho ouvido sobre o impedimento histérico como um fator na reação do anticorpo. Você recomendaria quantos marcadores no mesmo painel para detectar as microvesículas? Esse é Érica, né? Érica. Érica. Realmente, não sei se necessariamente seria o impedimento histérico, não. Eu acho que porque, na verdade, os anticorpos eles são específicos, né, e mesmo que você tenha pequena quantidade, desde que eles estejam bem titulados, você consegue identificar. No nosso serviço, a gente faz, no máximo, cinco marcações simultâneas. Isso tem menos a ver com impedimento histérico e mais a ver com potenciais influências que você teria ali, né, porque a gente tem que lembrar que nós estamos trabalhando na escala nanométrica, né? Então, não é uma escala simples de você trabalhar. Então, assim, para vocês terem uma ideia, o nosso protocolo atual, ele é feito de cinco marcações, cinco tubos, para a gente fazer uma análise em geral. Para cinco marcações, nós temos 20 controles, né? Então, é quatro vezes mais análise de controles do que da própria marcação. E, quanto mais você deixa, né, a marcação complexa, mais isso vai aumentar e às vezes talvez você não tenha condição de avaliar tudo, né, com a segurança devida. Então, na nossa experiência, né, a gente faz no máximo cinco marcações simultâneas. Perfeito. Importante, né, André, a gente detalhar essas diferenças para quem trabalha com a estometria tradicional, às vezes com painéis multicolor. principalmente a questão dos controles, né, muda muito, porque as perguntas são diferentes, o que a gente responde com o ensaio de microvesículas é diferente, né, então você tem que vir provando o teu dado ali, né? Olha, se a gente trabalha na escala convencional, né, micromédio, já não é simples, né? Quanto mais cores você coloca, mais difícil é você conseguir um bom resultado, mais controles, não é só controle experimental, controle analítico também que você tem que usar, imagina isso projetado com a escala nanoambélica, né? Então pode ser que futuramente a gente até amplie isso, né, com o desenvolvimento aí dos protocolos e tudo mais, mas no momento por segurança e porque funciona muito bem, a gente tem trabalhado dessa forma. Perfeito. Vou voltar na pergunta da Amanda aqui então. Boa tarde, André, muito obrigada pela sua apresentação, tenho duas dúvidas. No momento da coleta do sangue para a obtenção das vesículas, por que é necessário o citrato de sódio? E aqui você atribui a redução das vesículas no câncer de mama, no caso, nos casos com infiltrado inflamatório, pois sabemos que elas podem atuar com preparação de nichos metastáticos, por exemplo, dessa forma esperaria aumento das vesículas nessa condição. Obrigada. Olha, já tem vários trabalhos já que foram publicados. Obrigada, viu, Amanda, pelas perguntas, mostrando assim que você tem uma estabilidade maior, você tem um perfil melhor quando você, aí estou falando do ponto de vista de análise no citômetro, tá? Quando você coleta o material na presença do citrato de sódio, inclusive depois, né, quando a gente faz o tampão de estabilização, né, porque não é só coletar o plasma na presença do citrato, né, depois você tem que fazer toda uma preparação até que você obtenha, né, o material livre de outras partículas interferentes. No processamento, então, desse material para obtenção, né, do material de análise, a gente, inclusive, adiciona novamente o citrato, exatamente porque ele é capaz de estabilizar melhor o sistema. Não que, por exemplo, EDTA, eu não poderia utilizar EDTA, não, poderia, só que o perfil ele fica mais estável, mais reprodutível é quando você utiliza o citrato, tá? Mas, poderia ser feito em citrato, poderia ser feito em EDTA também. Tem alguns trabalhos aí que comparam, inclusive, citrato, EDTA e farina, tem um artigo de 2016, né, André? Exato. Na citômetro do Espírito que fala, mostra em heparina, em EDTA, em citrato. Citrato melhor que EDTA, que melhor que parina. A minha sugestão seria não utilizar, não intercambiar esses anticoagulantes. A gente tem sempre preocupação de, preferencialmente, citrato de sódio, mas, às vezes, esse não é um biorepositório comum, né? pras pessoas. Então, se não tivesse citrato, a gente procura sempre manter naquele estudo ali o mesmo tipo de anticoagulante, porque trabalhos como esse que Raquel citou mostram que existe essa diferença. Então, não ficaria comparável, né, os resultados. E em relação à diminuição, né, das microvesículas de linfócito T, Amanda, sabe o que que eu acho que acontece? Porque nós estamos vendo essa diminuição no sangue periférico. Então, é exatamente isso que você falou, os linfócitos T, eles vão estar lá no ambiente tumoral, tá? Então, eu acho que está diminuindo no sangue periférico, porque vai aumentar no ambiente tumoral, e tem dados preliminares que mostram isso, inclusive, e talvez no futuro a gente possa fazer também as microvesículas no homogenato, né, de biópsia e de tumor, mais ou menos na região do infiltrado inflamatório. No momento, nós ainda não estamos fazendo essa abordagem, mas nós temos material no nosso biorepositório para que isso possa ser feito. E a minha expectativa é essa, que possa estar aumentado no ambiente tumoral. Perfeito. Joseli Lannes está te dando parabéns pela apresentação e ela pergunta o seguinte, no caso da LLAB pediátrica, em que comparou periferia e medula com grande similaridade, poderia ser um indicador do uso de sangue que seria menos invasivo para segmentos? Nesse sentido, além da origem, o cargo também é semelhante? Teria algum indicativo de prognóstico ao longo da terapia? Obrigada. Joseli, como vai? Obrigada aí pelas considerações. é exatamente nisso que a gente está focado, porque o que acontece com esses pacientes pediátricos é que ao longo do tratamento eles precisam fazer essas intervenções mais invasivas e são várias. Então, uma expectativa que a gente tem é que a gente possa determinar então se existem diferenças ou não e como você bem observou nesse caso é muito semelhante o sangue periférico ele reflete muito o que está acontecendo no ambiente medular então isso traria às vezes futuramente uma condição de você poder até fazer um acompanhamento de um período até menor menor e através da possibilidade de fazer esse acompanhamento mais precoce num período menor você ser capaz de denotar um prognóstico mais precoce para os pacientes também porque não havia tempo nessa apresentação mas como eu mencionei tem uma parcela cerca de 10, 15, 20% desses pacientes que evoluem mal então se a gente tivesse uma ferramenta para detectar isso precocemente e eu acho que talvez ela possa ser utilizada também para DRM seria ótimo e é uma solicitação dos médicos dos hematologistas que acompanham esses pacientes a nossa casuística é da fundação Emoan lá de Manaus o Hemocentro de lá ele faz atenção mesmo os pacientes ficam internados no Hemocentro o acompanhamento é feito lá com isso nós temos uma proximidade muito grande com os médicos e eles nos pedem isso por favor tentem encontrar esses marcadores de prognóstico mais precoce para que a gente possa até ser capaz de prever eu não falei mas a gente vai associar também com as possíveis sequelas então eles têm muitos eventos tromboembólicos ou trombóticos e tem muitos eventos de inflamação de processos inflamatórios por agente infeccioso e doenças autoimunes quando a gente tiver um número maior de pacientes avaliados nós vamos inclusive associar com esses elementos porque quem sabe a gente não consegue determinar também um prognóstico nesse sentido de algum elemento circulante que pudesse contribuir para que esse paciente que evolua pior possa ser manejado possa ser um manejo de uma forma já mais específica e particular excelente André não quero deixar passar essa oportunidade que você está falando da parte de prognóstico e puxar uma pergunta relacionada a sorte você fala de influência em resposta terapêutica em eventos protrombóticos e essa variedade de resultados que você obteve em patologias diferentes mostra a diversidade do universo de microvesículas universidade de células mãe que podem ter essa influência nos tipos de microvesículas no impacto disso em cada doença na evolução de cada doença e eu queria saber se você tem pensado em alguma coisa em relação a sorte dessas microvesículas para tentar uma outra resposta a nível molecular o que você tem pensado em relação a isso sim obrigada Raquel pela pergunta a gente tem pensado sim acho que é o próximo passo a partir do momento que você faz essa caracterização exploratória descritiva e especificamente para LLAB praticamente não tem nada ainda na literatura então acho que a gente vai contribuir muito para essa caracterização inicial mas a partir dessa caracterização inicial seria importante então se pegar ali determinados elementos de microvesículas que você pudesse caracterizar melhor e nesse sentido seria muito importante que a gente tivesse condição de separar especificamente esses tipos de microvesículas a partir dessa separação e vocês agora inclusive tem um equipamento específico para isso que vocês estão trazendo para o Brasil que a gente espera em breve poder também conhecer então se separa especificamente a microvesícula um grupo de microvesículas específicas e faz por exemplo extração de RNA faz um minoma eu até mostrei o 1.105 participando mas a gente teria condição de fazer um minoma mais completo associado por exemplo com especificamente as células leucênicas e então eu acho que isso te traz você poderia por exemplo fazer alguma intervenção in vitro mesmo mesmo em vivo como um ensaio funcional mesmo para avaliar estudando os mecanismos que participam da ativação e regulação dos processos e que essas microvesículas estejam envolvidas então seria importante para ampliar as possibilidades de ação prognóstica através da análise por exemplo expressão gênica e do minoma mas também para ampliar a geração do conhecimento de como que elas agem Perfeito estou curiosa para ver isso a gente está com o Cytoflex Sorter também agora dentro da nossa família do que a gente chama de nanoflow cytômetro então aí uma possibilidade de novas descobertas quando a gente fala de microvesículas você já trouxe tantas informações mas o universo que a gente tem para explorar ainda é muito grande tem uma última pergunta aqui do Andrés Galindo é possível determinar vesículas intracelulares quanto extracelulares não sei se eu entendi muito bem a pergunta do André será que ele quer eu acho que ele quer saber se dá para determinar na hora que ela tiver endossomal ainda será que é isso eu estou entendendo dessa forma também eu já escutei essa pergunta antes não eu acho que sim nós não fizemos ainda André mas acredito que sim desde que você tenha os marcadores específicos seria possível que poderia fazer uma marcação por exemplo selecionaria o contexto do que você quer estudar e poderia ver ali ou então usar alguma estrutura que pudesse aumentar o tamanho um pouco ou mesmo talvez fazer em tempo real vendo a própria célula produzindo essas microvesículas e a gente tem um citômetro de imagem lá na plataforma e principalmente quando a célula ela está sendo avaliada viva em alguns momentos a gente capta a imagem dela liberando vesículas evidentemente não são restos aí nessa escala tão pequena nas vesículas maiores perfeitamente possível a gente enxergar inclusive a liberação então imagino que seria possível mas ainda pensando no contexto da célula ainda pensando no contexto da célula a liberação assim total aí eu já não sei se seria possível talvez a gente tivesse que a parte da célula você fazer extração das vesículas e talvez pós-extração fazer o sorting e a partir daí verificar através de marcadores então você veria assim olha esse marcador específico aqui é de por exemplo de exossoma que é endossomal e esse outro marcador aqui é de microvesícula isso a gente até já faz conjugado lá com os dados do NTA né do nano site e fica ótimo fica perfeito se você vai lá e faz a seleção e depois por exemplo passa no site o flex você vê nitidamente que as vesículas elas têm tamanhos diferentes né e de acordo com aquela separação ali perfeito André eu queria só essa foi a última pergunta do chat ah não tenho mais uma aqui acabei de ver aqui ó peraí tem uma outra da Joseli obrigada André parabéns pelo seu trabalho aprendo muito nesses seminários ótima ótima mensagem de ler também tem uma outra aqui também aprendo muito aí com os talks tem uma aqui do Marco Celane é possível utilizar o forward para identificar microvesículas de outras células como por exemplo bactérias ótima pergunta também é possível você identificar não só de bactérias de outros patógenos nós temos aí a Ana Cláudia Tordesilhas né em São Paulo que tem ampla experiência na identificação de microvesículas liberadas aí do panosoma cruz leishmania é possível sim liberadas de fungos liberadas de bactérias não é o contexto que eu mostrei para vocês hoje aqui foi de células mas é possível sim tá Alessandro está te dando parabéns e além do chat aqui eu estou recebendo direto do Olinda aqui uma mensagem falou que eu não consegui acessar o chat mas ele está parabenizando a apresentação como um todo e falando do quanto é importante é a divulgação de todos esses dados né e trazer para a sociedade de imunologia para todo mundo que discute imunologia também de poder discutir as microvesículas como algo que já está acontecendo né que já é que já é realidade obrigada obrigado lindo obrigada pelas palavras pela parceria André muito obrigado pelo seu aceite pelas informações que você trouxe pela dedicação aí com a ciência em geral mas com a citometria como parte da ciência e biotecnologia do Brasil mas de sua contribuição de forma internacional também a gente deixou aí no chat um e-mail da Beckman se alguém tiver alguma dúvida algum interesse mkt arroba beckman.com tá aí no chat se alguém tiver interesse em alguma informação entre em contato com a gente e André a gente se encontra na semana que vem em outro evento também pra gente discutir mais microvesículas tá certo obrigada Raquel obrigada a SBI pela oportunidade e pela atenção de todos até uma próxima oportunidade obrigada obrigada a SBI também pelo espaço pra Beckman até uma próxima